Obrigada. 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 Agora já é boa tarde a todos. Eu vou procurar aqui seguir... Não, é bom dia. É bom dia. Eu vou procurar seguir aqui a minha proposta, porque senão eu vou me perder na minha fala. Senão eu vou falar muito. Então é essa, a experiência com o ambiente mudo. E eu vou fazer aqui a minha trajetória, que é a minha motivação inicial. Primeiramente, ela começou com a insatisfação com o uso da plataforma Teleduq, como aqui muitas pessoas já haviam comentado algo, que ela é uma plataforma mais chapada. Então ela é centrada realmente no docente. Ela é um instrumento e também uma sinalização de um ensino que é mais vertical. E isso em sala de aula, isso que o professor também assinalou aqui no Instituto de Física, você acaba não tendo feedback do aluno. E isso na aula de idioma é muito ruim, porque nós contamos realmente com o avanço do aluno a partir do feedback dele. Então, quando houve a proposta de unificação, que nós tínhamos dois exames, além da unificação e digitalização desses exames, que era o exame de proficiência e classificação dos alunos, optou-se, na época, a coordenadora, para o uso de uma plataforma que estava em teste, que era o TDAE. Como eu conversei aqui rapidamente com a Edilene na hora do intervalo, foi ela que acabou dando suporte junto com a Renata, eu não sei se a Renata ainda continua trabalhando aqui, ela falou, realmente você foi uma guerreira, porque foi uma das professoras que testou o TDAE e que sofreu muito com o TDAE. Sofreu porque, no dia do exame, nós estávamos lá na DAC, e o meu foi o primeiro exame, porque fui eu que realmente coloquei à prova essa plataforma, ela falhou na hora de rodar o primeiro exame lá na DAC. Nós quase tivemos um piripaque lá. Então, isso derivou em um relatório que eu fiz, tanto aqui para o CCUEC, como também depois a universidade, agora a terceira universidade pública, que seria essa, que é a distância também, eu mandei para eles, porque eles tinham interesse em fazer também o ensino de língua estrangeira à distância, e era o interesse deles usar a plataforma TDAE. Eu falei, olha, tem muitos problemas, só se houver realmente um interesse em bancar a plataforma em primeiro lugar, porque o ensino de língua estrangeira vai ser muito prejudicado. Então, a partir desses dois fatores, eu comecei a busacar em uma outra plataforma que já havia sendo usada por uma outra área, que era o alemão, que já estava usando o Moodle. Então, eu não entendo nada de alemão, eu não sei vocês, eu não entendo nada. Então, eu resolvi fazer aula de alemão para aprender como... E eu continuo não entendendo alemão, porque a minha finalidade era entender como funcionava a plataforma. Eu entrei lá com um olhar pedagógico, para ver como eles trabalhavam, como é que eu... A dificuldade que eu tinha em aprender não só a língua, mas também no uso da plataforma. Foi isso. Eu fiquei um semestre lá, fiz parte de grupos, vi como estava sendo usado e falei assim, olha, eu sou o Gasparzinho Fantasminha Camarada, eu não vou fazer parte das aulas. Eu quero ver como é que funciona, para eu ver como isso seria interessante para eu usar na minha área especificamente. Mesmo porque as demandas de língua espanhola são diferentes das demandas de alemão para estudantes brasileiros. E também, tendo um objetivo, que era o seguinte, o desenvolvimento da autonomia desses alunos, porque nós temos somente quatro semestres de língua espanhola. O aluno aqui, embora ele seja um aluno das obrigatórias de letras, ele não se forma em língua estrangeira aqui na Unicamp. Entretanto, os meus alunos, quando eles são alunos da área de letras, eles têm o interesse em autuar na área. Então, eu tenho alunos que saem e vão dar aula de língua espanhola. Eu tenho alunos dando aula de língua espanhola nos Estados Unidos, em outros lugares, aqui no Brasil, inclusive. Ou seja, ele tem que ter mecanismo para ele ter essa autonomia de continuar aprendendo sem a minha assistência. Então, eu tenho que dar esse aparato para ele. E de que forma? Transformando o ensino mais horizontal, para entender também as demandas dele. Isso tudo era... Com o Teleduque, ficava meio impossível, porque era só eu que tinha que estar ali. Bom, quais eram os desafios? Então, transpor e adaptar a teoria à prática. Teoria pedagógica, ensino à distância, quase nula. Estou aí falando de 2008. Não tinha nada que você encontrasse que te desse mecanismo, principalmente em língua estrangeira. Aprender a pensar o ensino coparticipativo em suas modalidades presencial e à distância como complemento do processo, porque as minhas aulas são presenciais. Entretanto, eu falo assim, hashtag continuamos fora da sala de aula. E esse fora da sala de aula, eu falo assim, gente, eu sei que agora vocês vão ter muita dúvida, inclusive dúvidas existenciais. Então, para as dúvidas existenciais, vocês vão até... Eu deixei um fórum aberto que se chama Café. A pessoa entra lá no café e vai para as suas dúvidas existenciais. E o fórum de dúvidas, dúvidas mesmo, que é da área de linguística, ele entra lá no fórum de dúvidas. O que bomba? O café. O café bomba. Eles vão lá para o café e ficam lá, aparecem muitas coisas. E aí começa a participação deles. E aí é que eu vejo também quais são os interesses desses alunos. E muitas vezes eu vejo também muitas dúvidas camufladas no café. E aí nós estamos com um ambiente favorável à crítica e à autocrítica desse processo, porque muitas vezes eles entram ali com piadinha, eles mesmo criam para eles apelidos, eles começam a entender melhor como funciona, eles entram no perfil do outro, muitas vezes há atividades que eu faço isso, de entrar no perfil do outro, eu vou falar sobre isso. E entender o uso das ferramentas e da plataforma mudo e dar um sentido dinâmico, porque ela está toda lá, e você tem que montar. Diferentemente dos dois professores aqui que deram os exemplos dele, eu faço tudo sozinha. Absolutamente tudo. O Marcelo aqui me dá um apoio moral. O Marcelo, estou com dúvida em tal coisa. Conversando com ele, chego à conclusão do que eu devo fazer na plataforma. Então, tudo eu faço sozinha. Eu não tenho ninguém para ajudar. Então, o que vocês vão ver, infelizmente, continua cinza a minha versão. E a responsabilidade e sustentabilidade do processo. Por quê? Primeiramente, eu estava falando dos exames. Os exames eram em papel. A partir do momento que eu adotei a plataforma TDI, depois eu passei para o mudo, eles deixam de ser em papel quando estão sobre minha responsabilidade. Quando estão sobre a responsabilidade do docente, aí ele opta por... Então, isso, gente, é um ganho muito grande. Por quê? Vamos lá. Nós temos inscritos, vamos imaginar, da totalidade de 100% de alunos, só 60% comparece para a realização de exame, de proficiência ou de classificação. Isso quer dizer que a universidade gasta 40% com os que não vêm. É muito papel, muita impressão. E quando eles... Desses 60%, apenas 40% têm algum conhecimento da língua, porque a maioria pensa que conhece a língua. Então, desses 60%, 40% vai ficar no nível 1. Ou seja, 20% só... É muito gasto que a universidade tem por uma questão de achismo. Depois da carta do achamento, todo mundo pensa que pode achar alguma coisa. É o que eu falo. Dificuldades e facilidades. Analfabetismo digital existe. Os alunos sabem mexer nas mídias sociais. Mas, quando você transpõe isso para uma plataforma, eles ficam com uma série de dificuldades. Então, tem que fazer como o professor aqui, levar eles debaixo do braço, colocar ali, levar ele para os laboratórios. Ele tem que perder o medo. Ensinar como usa. Fazer aquele quebra-gelo inicial. Depois, nossa, vira... Aí você não consegue dominar. Porque o professor sozinho tem que dar conta. A infraestrutura física e humana. Por que eu falo a infraestrutura física? Porque eu acabei de citar aqui que vocês têm que levá-los para o laboratório. Antes, a gente não tinha laboratório. Eu fiz três projetos Faipex para conseguir dois laboratórios. E infraestrutura de sala de aula. O quarto projeto Faipex foi para a sala de leitura. A sala de leitura tinha uma finalidade, que era leitura digital e leitura em papel. Mas só que eu acabei não fechando. Falei assim, bom, eu estou fazendo, fazendo, fazendo. Eu não estou conseguindo trabalhar direito no que era transformação. Parei no quarto projeto Faipex e está lá parada a midiateca. Que a sala de leitura se chamaria midiateca. Ela está lá só... E humana, como eu falei. Você vai fazendo, 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 fazendo. E aí, como é que é? Você tem ajuda institucional? Fica complicado. Porque você precisa também de um corpo, como ele falou. Precisa contratar, precisa investir. Caso contrário, você morre de sede olhando para o mar. É uma ampla variedade de materiais disponíveis. Você cria hipertextos dentro do que é o seu material. E o aluno se sente muito amparado com isso. Eu estava até agora no intervalo falando. Meus alunos, quando estão lá fora, depois de um, dois anos, voltam a entrar em contato comigo para eu disponibilizar o material que eu tenho desenvolvido. Porque ele é voltado para o nosso aluno. Porque ele passa exatamente desse feedback. Eu sei quais são as dificuldades que eles têm. Então, o material é totalmente voltado para essas dificuldades. E é o maior intercâmbio de experiência entre os docentes e discentes. Então, o ensino fica mais horizontalizado. Muito mais, porque eles participam muito mais. Então, vamos aqui, continuar. Bom, o panorama atual. Além das dificuldades de estrutura física e humano quase totalmente superadas. Por quê? A física, todas as salas de aula já têm computador. Então, dá para usar, chamar a atenção do aluno, ir para o laboratório. Apesar de que o laboratório é assim. Agora, nós estamos com um problema de horário. E nós temos o seguinte problema também. Por exemplo, no primeiro semestre, nós temos os exames de proficiência. Sempre no primeiro semestre. E o que acontece é que o pessoal da informática, ele fecha o laboratório e eu não posso usar para as minhas aulas. E nem se eu estou encarregado de fazer o exame de proficiência, eu não posso dar exame para os meus alunos naquele semestre no laboratório. Perceba. O laboratório fica desocupado uma, duas semanas, mas eu não posso usar. Então, isso é algo que teria que ser revisto. Humana, aí sim. Isso daí é uma questão de revisão. Acredito que futuramente isso será revisto. Humana por quê? É aquela coisa. Estou sozinha, estou corrigindo tudo sozinha, estou acompanhando os alunos sozinha. Se eu não tenho bolsista, o semestre passado eu tinha um bolsista-ped. Esse semestre eu já não tenho um bolsista-ped. Então, fica mais complicado, eu fico sobrecarregado. Eu estou com cinco turmas esse semestre. De três níveis diferentes. Então, é um maior dinamismo? Sim. Por quê? Eu tenho todos os bancos que eu vou reaproveitando. Eu reaproveito eles. Quando eu vejo que está defasado alguma coisa, o que eu faço? Simplesmente eu mudo. Porque eu já tenho a ideia inicial. Porque eu já adaptei toda a pedagogia para aquilo. Então, eu tenho um banco muito grande, por isso que eu estava perguntando. Há a possibilidade de transferência de dados? Porque, se não houver, fica complicado para a gente. Principalmente ele, que já está com o Moodle totalmente otimizado. É uma questão... Daí a gente está trabalhando também essa revisão da defasagem hierárquica de docente, discente. É uma tendência maior horizontalização. Isso é muito importante, porque mexe com a parte afetiva do aluno de língua. Que ele se sentir amparado para poder falar em público. Aquilo que ele estava falando. Você faz uma pergunta e fala assim, olha, não foi uma pergunta retórica. Então, é isso. Eles têm que responder. Nos anos iniciais, por exemplo, no primeiro semestre, fica aquela dificuldade. Chega no segundo semestre, eu já não consigo falar. Eu não falo. São eles que falam. São eles que estão ali. São eles. Eu simplesmente coordeno o ensino. Através do quê? Exatamente isso que o professor de física falou. Você tem ali um pré-aquecimento, uma pré-aula no Moodle. Então, eles chegam lá e já chegam totalmente acelerados. É um melhor acompanhamento do processo de aprendizagem? Sim. Por quê? Dependendo da forma que você vai usando as ferramentas, uma das ferramentas que eu uso muito é o perfil. Então, no primeiro semestre que tem do idioma, eles vão fazendo o perfil aos poucos. Chegando no final do semestre, eles estão com o perfil completo de apresentação. Esse perfil é usado, ele é recarregável no segundo nível. Porque ele continua com o mesmo perfil no segundo nível. Ele mesmo pode rever o perfil dele. Eu faço muitos jogos com eles de invasão de perfil. O aluno passa pelo outro e ele tenta adivinhar quem ele é. Dessa forma, ele vai também interagindo com o outro, conhecendo o outro. Então, eu vou acompanhando e os demais alunos vão acompanhando também a evolução dos demais. É muito interessante o seguinte, que eu nunca, depois que eu comecei a trabalhar com o Moodle, nunca me foi pedido revisão de nota. Nunca. Porque eles acompanham a evolução deles e a dos alunos. Eles veem como é feita a correção, eles nunca pedem revisão. Eles entendem qual é a evolução deles. Maior aproveitamento de insumos acadêmicos, tanto de pesquisa quanto para o... Claro, eu estou trabalhando com o quê? Com o EAD agora na minha pesquisa e também com o Interlíngua. Como se faz elaboração de material para que o aluno consiga superar aqueles erros que ele vai cometer. Que já estão previstos em pesquisa que ele vai cometer aquele tipo de erro. Então, eu já tenho material preparado para isso. Então, tem aluno que apresenta e tem outro que não. Então, eu vou trabalhando e sei qual é o que apresenta e qual é o que não apresenta. Então, no semestre seguinte, já sei qual é a dificuldade de cada aluno. Aqui, vamos lá. Eu aqui separei dois exemplos de acompanhamento de um mesmo grupo por quatro semestres seguidos. O nível de desenvolvimento linguístico, desenvolvimento de autonomia de um processo de aprendizagem e diminuição da verticalidade do ensino. Eu vou aqui mostrar para vocês rapidamente. Primeiro, a cara. Dele. Então, está aqui. Vocês podem ver aí. Ele está com aquela cara meio acinzentada. Então, está aí. Então, por exemplo, aqui está a minha visão. Aqui estão os participantes. Fórum de notícias, que é onde eu deixo as notícias. O programa. Eu sempre deixo em todos os níveis. Aqui a ortografia e fonética. Aqui está a cafeteria. O fórum de dúvida e os dicionários. Todos os dicionários que há online, eu deixo aqui para eles. Esse vídeo aqui foi muito interessante, porque um aluno me fez uma pergunta e tal. Eu falei assim, olha, tem um vídeo, tem um filme sobre esse assunto e eu vou deixar como vídeo da semana. Toda semana, dependendo do assunto que eu vou tratar, eu deixo um vídeo da semana. Então, eu deixo o vídeo aí e o aluno já chega. Ele quer comentar aquele assunto do vídeo da semana. Então, o vídeo está aí. Toda semana, então, eu mudo. E esse daí é de O La Peor de Todas, o Sr. Juan Inés de la Cruz. É um filme. O que são exercícios em PDF. Eles sempre pedem. Por incrível que pareça, eles querem ainda ter papel. Querem ter papel. Exercício gramatical de escrever. Não é só online. Eu deixo online, mas eles precisam escrever. Ah, professora, eu preciso, preciso desligar o computador, preciso escrever. Então, eu deixo aí um arquivo em PDF. Aqui são todos os materiais usados em aula. Vocês podem ver que eu não abri o primeiro lá, nem o segundo. Vocês podem ver que vão sendo abertos. Por quê? Vai dependendo da necessidade. Então, a aula, eu vejo que eu tenho que começar por um outro contexto. Então, eu começo por um... Bom, eu vou ter que readaptar aquele outro. Então, eu readapto e subo aí. Mas todo o material que eu já tenho preparado ao longo desses anos, eu vou deixando aí. Vou abrindo conforme há necessidade do aluno. Então, fica aí o material de sala de aula. Tudo que eu uso, eu disponibilizo. Teoria e exercícios online, que eu deixo. E aqui, a atividade, olha, essa daqui eu carreguei do outro, mas ele não estava funcionando, deu um problema de configuração. Então, eu recarreguei aqui. Que é a questão do hipertexto também. Por exemplo, a parte de fonética. Estou abrindo aqui, que é toda a explicação fonética. Mas não adianta eu explicar, fazer toda a descrição, sendo que eles não vão ouvir. Então, aqui eu carreguei uma série de vídeos. É o mesmo texto, interpretado por diversos falantes nativos. E aqui eu deixei alguns outros links para, por exemplo, para eles acessarem como esse da Dialectoteca do Espanhol. Eles entram e podem ver como é que funciona. Ou seja, o aluno que quer, ele vai ter mais material. Pergunta para mim se eles clicam. Os de letra, sim. Os de letra, sim. E vim agradecer, assim, professora, que pena que eu não tive isso no primeiro ano. Porque eu sofri tanto com a aula de Fonext e Fonologia e está tudo explicado aí. Então, os de letra, sim. Eles clicam. Agora eu vou mostrar para vocês como é que fica a cafeteria. Vocês estão vendo a cafeteria? A participação? Não acaba, não é? Não acaba. Eles entram aí e são assuntos diversos. Se vão entrando, vão participando, não acaba. Essa é a cafeteria. Esse aqui é o fórum de dúvidas. Ou seja, eles estão muito mais motivados em entrar para discutir assuntos cotidianos. Eles entram no fórum de dúvidas somente para assuntos pontuais. Eles não querem ficar dissecando aquele assunto da dúvida. Porque em sala de aula também é tratado. Mas eles sentem muito a participação aí. Vocês podem ver, por exemplo, essa daí. Correção do exame. Começam a fazer piadinhas sobre algumas dificuldades do exame. Aí aparece. Eles entram aí e participam. E aí eles vão aqui na questão da correção do exame. Agora, por exemplo, no café, eles vão colocando muita coisa. Muita coisa. E muitas dessas situações do café continuam em sala de aula. Como eu disse, eu saí da sala de aula e falava, gente, hashtag cafeteria. Vamos para a cafeteria se alguém tem alguma dúvida existencial. Caso contrário, a gente continua em sala de aula na próxima aula. Mostrando rapidamente para continuar. Então, o que eu tenho percebido? O nível de desenvolvimento linguístico dos meus alunos. Como eu falei para vocês, a gente tem até nível 4 de língua espanhola. Ele deveria alcançar o B2 no máximo. Eu tenho aluno que chega ao último nível de espanhol, que seria C2, pelo marco comum europeu, que seria o avançado avançado. Ou seja, só com quatro semestres. Devido a essa participação. E esse empenho em buscar mais coisas, é essa motivação. O desenvolvimento e a autonomia do processo da aprendizagem. Eles encontram, digamos, algumas informações que eu não conhecia. E eles vão colocando. Eu falo, olha, muito obrigada. Eu agradeço muito. Porque eles se sentem... Por exemplo, tem gente que se interessa, que eu tenho um aluno que agora está no México. Ele se interessou muito pela cultura mexicana, ele é das ciências sociais, ele decidiu estudar a Inquisição. E está agora no México. Mas ele encontrou cada material muito interessante para mim, que eu, à medida do possível, também coloco em sala de aula. E por aí vai. Outros interessados, por exemplo, na situação da Venezuela, que acaba trazendo materiais também da Venezuela, e a gente vai usando em sala de aula. Principalmente o pessoal de música, que traz muito material interessante. Isso é o desenvolvimento da autonomia de acordo com o interesse de cada um. Que não vai ser o interesse de todos, mas é, digamos, que, na medida da troca de informação, é muito enriquecedor. E a diminuição da verticalidade do ensino. Eu toco muito nesse assunto. Por quê? Porque, muitas vezes, o aluno vem pedir para mim a carta de referência para fazer qualquer tipo de intercâmbio. Porque ele fala, professora, você me conhece muito melhor do que o meu professor, que tem 1.500 alunos, por exemplo. Porque a senhora vem me acompanhando, sabe de mim, sabe o que eu faço, o que eu deixo de fazer, então eles vêm pedir para mim. Porque eles se sentem muito mais perto de mim. Muito mais perto. E eu falo assim, sem problema. Então, vamos aqui partir para o final. Alguns desafios a serem superados. Os exames de proficiência e nível de graduação. Bom, como eu falei, eu elaboro sozinha. Todos os insumos sou eu que faço. Eu conto com muito material que eu vou, vendo que os alunos vão aportando. Mas eu elaboro sozinha. Agora, o de pós-graduação. Eu estava até conversando com a professora, que eu já havia pedido, porque o de pós-graduação ainda é feito em papel. E eu não entendo por que o de pós-graduação não possa ser feito de forma digital. Porque ele não demanda o que demanda um de graduação. Por exemplo, todos os meus exames com os meus alunos são feitos na plataforma, sem problema nenhum. Levo eles para o laboratório e a gente faz. Posso contar com eles? Posso contar. Eles vão consultar outra página? Não. Eu não preciso pedir para bloquearem. Porque eles sabem que ali... Eles podem consultar o que foi. Eu deixo para eles consultarem os dicionários. Vocês podem consultar dicionários, mas vai depender de vocês. Porque ele está moldado de uma tal forma que depende do conhecimento linguístico dele. E da pós-graduação, não. Ela não precisa de vídeo, não precisa de compreensão auditiva, é só texto. Então, acho que é muito mais simples fazer o da pós-graduação. A manutenção e incremento da infraestrutura física. Como eu falei, a gente só tem dois laboratórios. Deveria ter um mais, por si acaso. A sala de leitura, que é a mediateca, que ainda está aí parada. Não sei se vou ter tempo agora de fazer outro FIPEX. E a sala de aula, porque o meu projeto seria ir incrementando e colocar a lousa digital. Partir já para a lousa digital. E a ideia era começar pela mediateca. Testando a lousa digital na mediateca. Para haver a maior interatividade dos alunos. Eles trabalharem com o papel, o computador e a lousa digital. Que é realmente isso que o professor estava falando. É a linguagem deles. E transportar isso para o mundo da aprendizagem. Como sendo algo que é cotidiano. Você pode aprender com isso. E sentir prazer ao aprender. E a criação e ou cooperação em cursos semipresenciais ou totalmente online. Eu tenho aí a ideia, a minha ideia inicial era realmente transformar em semipresencial ou totalmente à distância, como já existe na área de alemão. Mas só que durante o tempo em que eu estive participando nisso, junto com a área de alemão, eles sofreram um rechaço tão grande institucional para conseguirem colocar esse curso online, online, para aprovação nas instâncias, que eu falei assim, olha, eu acho que é melhor esperar um pouco a universidade esperar, por exemplo, o pessoal da medicina, da física e tal. Porque é uma briga muito hercúlea, muito grande. E eu estou sozinha na área trabalhando com isso. E, por fim, eu gostaria muito de agradecer ao GGTE, porque, assim, sem o apoio deles, tanto assim de Aê, foi, assim, crucial, porque, assim, rodava a noite sem dormir, com o problema de que aquilo ia zicar e zicava. Também há o apoio com relação à plataforma Moodle, a Renata, o Marcelo, todo mundo aqui. Eu venho aqui e falo, eu fico aqui e a gente acha uma solução. Na área de Alemão, também, do CEL, o Faipex, por todas as ajudas, o professor Valente, que a gente se encontrou em várias ocasiões aqui, participando, ele foi o primeiro a apoiar todas essas nossas iniciativas, tanto da Alemão, quanto também as nossas exames de proficiência. se o Faipex, sem o qual não teríamos os laboratórios que temos atualmente. Agradeço a vocês. Eu procurei falar rápido para dar tempo de fazer a discussão, porque eu acho que tem várias discussões aqui. Obrigada. Eu queria agradecer a todos os nossos professores palestristas, que não tem horário certinho, são 15 para meio dia, que a gente tinha planejado. E aí, então, agora a gente abre para as perguntas. Eu queria convidá-los para vir aqui, para poder responder as perguntas. Cadê o... E aí, está aberto, então. Precisa falar no microfone. Tem outro microfone, não? Não. Ou você que tem que rodar isso aqui? Então, está bom. Quem tem a primeira pergunta? Bom, gostaria de parabenizar todo mundo pela atividade. Foi... O meu retorno foi excelente. Mas a minha pergunta específica é para o Rickson. Você mencionou que você tem uma pré-aula. Como é que é essa pré-aula? Quanto tempo? Você é bem curtinho? Como é que é isso? A gente está passando por diferentes processos aí para fazer essa transformação. Hoje, a pré-aula, ela é... São cinco, seis questões. O aluno, ele só tem o limite para terminar. Não existe um texto ou você tem um livro que se fala? Não, não. São... É puramente por questões baseadas no livro-texto. Então, existem o material de slides, todo o material de apoio está colocado lá junto. Mas o que eles chamam exatamente de pré-aula. O que se espera do aluno é que ele leia o material, mas focado a responder as perguntas que a gente colocou. Muitas perguntas? A gente precisa sentar para o aluno mesmo. Alguém mais? Bom dia. A minha pergunta é em nível institucional. O que cada instituto, cada um está dentro de um instituto, dentro da universidade, o que cada instituto está fazendo em relação de adotar a plataforma, pesquisando outra plataforma, que existe e se existe, mas institucionalmente. Existe alguma coisa em cada instituto ou é única e exclusivamente de um, dois, três professores isolados aí? Bom, eu vou começar respondendo. Lá no nosso Instituto de Física, o Instituto não obriga ninguém a usar o Moodle. O que a gente faz é tentar facilitar a vida do professor a usar o Moodle. Então, a gente incentiva que todos os professores usem, disponibilizando toda a parte técnica, de apoio técnico, problemas que ele tem, problemas que os alunos venham a ter, que eles... Então, isso tudo hoje está centralizado na Secretaria de Graduação do Instituto. A gente cria o coordenador, a Mônica foi a última coordenadora, foi quem veio para o Marcelo, aqui para a Renata. Então, a gente faz todo esse processo. A ideia é, o professor só se preocupa em colocar o conteúdo, em alimentar isso, e utilizar isso, e fomentar isso. Então, a ideia inicial foi fazer com que isso se torne cada vez mais utilizado por todos os professores em todas as disciplinas. Então, essa institucionalização está nesse incentivo e a garantia de a gente ajudar com toda a parte técnica. Pesquisaram outras mídias ou vocês foram com o Moodle? Hoje, na verdade, a gente tentou focar no Moodle. A gente tentou fazer uma coisa de cada vez. Então, a gente tem pesquisado outras mídias, mas aí já não é institucional. Então, a gente tem procurado outras plataformas, por exemplo, para que esses vídeos, a gente comece a disponibilizar vídeos com feedback, edição de vídeos com perguntas e por aí vai. Mas isso hoje não é institucionalizado. Vai mais do interesse de alguns professores. Essa resposta é um pouco complexa, mas eu vou tentar com sinceridade e delicadeza. Eu vou tentar. Você já percebeu que eu vou tentar. Então, são várias histórias. A ideia inicial nossa na disciplina que eu coordeno, que eu sou o único docente, apesar do volume de trabalho, já começa a primeira dificuldade aí. Eu recebo diariamente 18 alunos em ambiente de prática e 15 residentes. É um trabalho que eu não tenho como em três ambientes de prática diferentes. Complicado. Mas a gente queria, no início, vou te contar essa história que talvez seja importante para eu entender, me perdoa, mas assim, a gente queria montar um site para ensino à distância, para a gente carregar, basicamente, um repositório. Era a ideia inicial que a gente não conhecia nada. E aí a gente ficou batendo na porta do audiovisual lá da Unicamp que a gente queria montar uma página, queria montar uma página e eles tendo que lidar com a nossa ignorância, e a gente tendo que lidar com a sobrecarga de trabalho deles e a coisa não estava andando. Aí o Wagner, que está sentado ali no fundo, apresentou para a gente o Mudo. E a gente começou a usar o Mudo meio no heroísmo, aprendendo sozinho, porque ele ajudou, ele ajudou, botou um menino para ajudar a gente, o Thiago aprendeu, depois que o Bruno veio, melhorou muito. mas o fato é que em paralelo a isso, surgiu um apoio da Capes para a gente montar lá na faculdade um grupo de pesquisa em ensino médico. Está tendo um incentivo na Capes a fazer isso. Então, o que aconteceu? Essas coisas foram acontecendo mais ou menos juntos. Essa iniciativa nossa já foi apresentada em dois congressos internacionais de educação médica na Europa. Um em Praga, ano passado, e esse ano em Milão. Então, esse tipo de atividade que a gente está fazendo é uma coisa que não faz sentido só para a gente. Faz sentido porque é uma coisa que está se desenvolvendo no mundo, particularmente no ambiente da graduação, que é um pouco diferente do ambiente da pós-graduação. Bom, então, houve esse apoio. O que não houve de apoio ainda, que é o que está fazendo falta para a gente agora? Segunda-feira, estavam discutindo a carga horária do Thiago e a instituição, a coordenadoria do curso e achando que o Thiago tinha que fazer mais assistência e menos educação à distância porque, na verdade, eu não tive oportunidade nenhuma de apresentar. Eu já apresentei em outras cidades do Brasil, na Bahia, no Rio de Janeiro, no Sul, eu já apresentei em Praga, já apresentei em Milão, mas eu nunca apresentei na unidade. O que que a gente... Eu já apresentei no GGTE agora, eu apresentei com você, mas eu nunca apresentei na Faculdade de Medicina. Então, quando eu falo para eles que dá muito trabalho fazer o que faz, o cara acha que eu sou maluco. Aí ele vê eu pegar uma carga horária de um médico assistente, que a gente tem pouco, porque eu estou naquela disciplina lá sozinho, e que eu pego uma carga horária desse cara e coloco para ele fazer isso, eu sou super questionado. Então, não há esse apoio porque não há esse entendimento, porque não há essa cultura. Não é que o cara é mal intencionado ou quer sabotar, nada disso. É que não há essa cultura. O cara não enxerga essa... A instituição, formalmente, não enxerga essa importância ainda. Vários outros professores usam o Moodle lá na Faculdade de Medicina. Tem várias disciplinas no menu lá do Moodle. Só que, na maioria das vezes, é uma coisa menos interativa. Carrega o conteúdo, carrega a aula. Então, pega aquela aula que o cara dá presencial, filma a aula e põe no Moodle. Pega aquele material e disponibiliza o material. E, na verdade, na nossa concepção, isso é subutilizar o que o ensino à distância pode. Porque essa coisa do cara aprender em qualquer lugar, a qualquer momento, e poder ter o feedback dessa forma, eu acho que a gente utiliza pouco. Então, se eu pudesse pedir alguma coisa hoje lá na unidade, eu pediria, lá na UFSM, eu pediria para a gente fazer um debate sobre o ensino à distância, para a gente apresentar os instrumentos que o ensino à distância é capaz de oferecer para o professor. E, ao mesmo tempo, mostrar que dá muito trabalho fazer isso. Agora, esse ano, a gente começou com outras duas disciplinas no Moodle. Eu estou inserido agora numa disciplina de formação, eu trouxe essa coisa para aqui, que é formação de identidade profissional. E a gente está fazendo, eu estou tentando montar no Moodle essas duas disciplinas, que é no primeiro e no segundo ano, com um componente completamente diferente, que é trazer um ambiente reflexivo igual esse seu da cafeteria, com a diferença que talvez a gente vá ter uma provocação específica, que vai ser uma pintura, que vai ser uma música, que vai ser... Todo mundo fala assim, é importante o médico aprender a humanidade, só que todo mundo fala e ninguém faz. Porque não adianta eu botar lá um professor de pintura para falar de pintura para o estudante de medicina, porque o cara vai falar assim, esse cara é uma pessoa de pintura, vai ver isso aí. Ele é capaz, até que ele goste de dar aula, mas eu preciso dizer para mim, como médico, qual é a importância que aquilo tem para mim que atuo naquela área. Então, precisa ter um casamento entre as pessoas. Então, o ambiente virtual possibilita esse casamento com muito mais coesão. e esse apoio, que é o apoio de divulgar realmente as ferramentas para as pessoas e criar os problemas que elas vão resolver, mostrar os problemas que elas vão resolver com essa ferramenta, isso acho que não tem. Desculpa. Então, eu fico assim, na mesma saia justa que ele. Então, voltando ao que ele estava falando, quando a gente mostra para os nossos pares que é muito trabalho, é muito trabalho, porque você vai minimizando o trabalho ao longo de todo o percurso. Eu acredito, para mim, que o resultado é muito gratificante. Para mim, pelo menos, o resultado é ó concurso, porque eu tenho realmente o desenvolvimento desse aluno. Ele mesmo tem noção disso. Ele sabe quais são as dificuldades, ele sabe quais são as questões que ele tem que superar. Ele sabe qual é o nível dele e tudo. Ou seja, ele tem uma autocrítica muito grande. Então, era esse o objetivo que eu queria alcançar. Mas isso demanda um trabalho exaustivo. E, muitas vezes, não se entende o porquê você está fazendo isso. E o porquê que você está usando, por exemplo, um pede para te ajudar a fazer isso. Não se entende. Então, eu já apresentei também como professor o meu trabalho em vários lugares. E as pessoas falam que é muito interessante. Por quê? Porque eu tenho desenvolvido material específico para a superação de problemas que eu sei que vão acontecer. Porque a literatura só fala dos problemas, mas não fala como você deve superar. Então, eu tenho já material desenvolvido para isso. e em constante remodelamento. Porque isso vai depender também das novas demandas que vão surgindo. Então, quando você apresenta, a pessoa fala assim, mas eu vou gastar o meu tempo? Gastar eu não falo, eu falo que eu invisto o meu tempo nisso. E o meu investimento, como eu falei, eu acabei transformando também na minha área de pesquisa. E aí, eu tenho o meu retorno. acho que tem uma pergunta da internet. Quem pergunta é a Aline, ela é lá de Barbacena, Minas Gerais. Ela pergunta para você. Ela quer saber um pouco mais dessa integração que vocês fizeram com o Facebook. Inclusive, saber um pouco como vocês lidaram com essa questão das regulamentações que tem no próprio Facebook para usar. Enfim, ela quer um pouco dessa experiência sobre isso. Ah, é justo, não é? É assim, quando a gente criou o personagem, o Jacinto, a gente não sabia que, eu nunca, nem sabia que havia uma legislação para o Facebook. Eu consegui o contato. Parece que o Facebook apoia iniciativas de educação utilizando a plataforma. Então, minha irmã trabalha na Globo.com, ela teve uma reunião com alguém do Facebook em São Paulo há um tempo atrás e ela me ofereceu, ela não me mandou ainda, mas ela me ofereceu o e-mail do ser humano que é o responsável pelo Facebook em São Paulo. E eu espero um dia conseguir marcar uma reunião para debater isso, porque a gente pode transformar o Jacinto em uma página, que seria a forma como eles lidam com isso. estão respondendo objetivamente a sua pergunta. Na verdade, a gente ainda não lidou com isso. A gente fez e não lidou. A gente espera que tenha um desfecho positivo, porque é uma iniciativa muito bem sucedida. Se vocês tiverem a curiosidade de visitar o perfil do Jacinto de Melhor, você vê que é um perfil muito divertido. Agora, o Jacinto, todo dia, ele põe uma informação peculiar sobre aquele dia na história da humanidade. E, com certeza, não é na história médica da humanidade, é na história da humanidade. isso para o estudante de medicina é um pouco libertador, porque o ensino de medicina tem na sua característica desde o início, que a gente, da universidade, mesmo antes, ele é um ensino de imersão. Você precisa, é um tipo de problema que você precisa ficar vivendo aquele problema com uma intensidade muito grande. E ainda não deram uma alternativa. Nos Estados Unidos, o tempo de residência médica era livre. Então, chegava aí 120, 130 horas por semana. Aí os caras foram e obrigaram a fazer 60 horas por semana no máximo de treinamento. Só que eles avaliaram a satisfação que o cara tinha com o aprendizado dele antes e depois, a qualidade de vida antes e depois dessa mudança. O que aconteceu? Com os cento e tantas horas, o cara achava que a qualidade de vida era muito ruim e que o aprendizado dele era muito bom. Depois de mil e por 60 horas, o que aconteceu? A qualidade de vida ficou muito boa, mas o aprendizado aumentou a insatisfação. Então, esse é um dilema que a gente vive. O Jacinto Melhor acabou sendo uma válvula de escape um pouco para isso porque é uma forma de, naquele momento do dia, apesar de ele ter acesso ao conteúdo, ele também tem um momento de lazer ali, de entrar em contato com uma outra realidade que não é necessariamente a realidade dele. Então, as ideias que estão através do Jacinto é essa, ser um bom camarada. Um camarada fora da área médica sendo médico, sabe? Vira uma brincadeira desse tipo. Gostaria de saber se algum de vocês já usou, acha viável usar a plataforma do Moodle para fazer a avaliação dos alunos de forma a se eliminar as provas escritas em sala de aula que, em especial, em turmas numerosas, é uma operação difícil também. Eu já fiz isso para uma disciplina eletiva. Então, todas as provas, todas as avaliações que valiam nota, 100% das avaliações que valiam nota, foram feitas no Moodle. Então, foi feito, só foi feito porque era uma disciplina eletiva. A experiência que eu tive foi uma coisa, na verdade, que é a grande dificuldade que eu vejo quando você vai jogar essas provas online é que a pergunta que eu sempre recebo é como é que você garante que é o aluno que está fazendo a prova? E, na hora ali, eu não poderia garantir 100% que o aluno está fazendo a prova, mas uma coisa que é interessante é que cada aluno tem um perfil de escrita. E, na área de exatas, ele é muito diferente um do outro. Principalmente, que você tem uma turma pequena. E essa turma que a gente fez, isso era uma turma de 20, 25 alunos. Eles faziam atividades onde eles tinham que escrever o tempo inteiro. E o que você percebe é o perfil de escrita não mudou. O que eu quero dizer é o aluno que escrevia mal, ele continua escrevendo mal na prova. O aluno que escrevia bem, ele continua escrevendo bem na prova. Existe uma outra questão que, quando eu entrei aqui, que eu mostrei que você pode investigar no micro o perfil do aluno, o acesso dele e tudo mais tal. Uma das coisas que você pode enxergar é o IP da máquina onde o aluno está acessado. Então, você pode descobrir onde está vindo esse acesso. Enfim, nada te garante de forma correta de que o aluno está escrevendo. O que eu percebi ao longo do tempo, o que ela falou de fato é verdade, acho que o uso desses ambientes dá uma autonomia maior do aluno. O que eu percebi ao longo do tempo é que a gente, às vezes, pré-julga os alunos sem ter o conhecimento exato. E, muitas vezes, o pré-julgamento está errado. Então, eu vou dar um exemplo que vai fugir um pouquinho do Moodle, mas é uma das coisas que a gente fez em física também foi, nas aulas presenciais, utilizar os clickers na graduação. E aí, a Unicamp tem 160 clickers que ficam no prédio do básico, no TB. E aí, o professor tem que retirar o clicker, levar para a sala de aula. Então, eu ia toda segunda e quarta-feira, retirava 160 clickers pesados, lia até o CB, usava a sala de aula e eu tinha que assinar termos de responsabilidade, que se um clicker sumisse, o processo de sindicância ia ser aberto contra mim. Então, eu tinha que pegar o RA de todos os alunos em troca do clicker. Se você tem 150 alunos na sala de aula, eu vou gastar metade da aula para entregar os clickers e metade da aula para devolver. E tudo isso era porque o medo era de um clicker ser roubado. Eu entrei na sala de aula, eu abri os quatro papéis dos clickers. Pessoal, está aqui, eu preciso que cada um pegue um. Eles entravam na sala de aula, cada um pegava o seu. No final da aula, eles entregavam. O aluno que queria sair mais cedo, ele deixava o clicker com o colega do lado, porque ele tinha vergonha de ir até na frente e entregar o clicker. Então, ele deixava o clicker com o lado do lado. Eu fiz isso o semestre inteiro e tenho feito isso em vários semestres. Até hoje, eu nunca tive problema nenhum com roubo de clicker. Teve uma vez, eu contei, e ao invés de 160, eu tinha 159. Aí, eu entrei em desespero. Falei, pronto, você aberta um programa de sindicato contra mim. Eu cheguei na minha sala, abri meu e-mail, professor, mil e uma desculpas, porque eu saí, coloquei o clicker sem perceber na minha mochila. Como é que eu faço para te devolver? Rapidamente, eu só vou responder. Os exames que eu faço, quando são exames, eles são presenciais, eles não são à distância. Então, a gente faz no laboratório mesmo. Com relação a isso, eu só vou corroborar o que ele está falando aqui. Todas as atividades que eu faço à distância com ele, que são também uma série de atividades, que são também essas de pré-aula, elas só contribuem para que eu veja o perfil e coincide o perfil com o exame. Eu não tenho razão para desconfiar do meu aluno. Não tenho nenhuma. E também isso, como eu falei, eu não bloqueio na hora de fazer o exame o acesso, mesmo porque eu deixo o acesso livre ao dicionário da Real Academia Espanhola. e eles não visitam outros sites, porque eles estão ali realmente para aprender. É isso que eu vejo. Então, eu nunca tive nenhum tipo de problema ou qualquer tipo de estresse nessa questão. Eu só vou comentar com uma palavra que eu tenho usado muito e às vezes é um pouco agressiva para alguns professores, mas eu tenho usado isso talvez de forma mais agressiva. O que eu digo é o seguinte, tem uma coisa, isso depende muito do seu exame. Porque o que ela falou na apresentação, ela é verdade. Se você faz, os exames que eu procuro fazer são aqueles onde o aluno tem que colocar o conhecimento dele. E o que eu digo muitas vezes é, se você faz uma prova onde o aluno consegue responder conhecimento na internet, provavelmente sua prova está errada. tem um conceito de fazer o conhecimento. E acho que tem que, acho que não sei se estava embutido na sua pergunta, tem um problema legal, que se o aluno entrar, a prova tem que ser, a avaliação tem que ser uma coisa, isso é o MEC que está falando, essa avaliação tem que ser presencial. Então, acho que tem que tomar um pouco de cuidado com relação a isso para se precaver, porque na verdade essa prova tem que ser presencial. Agora, uma coisa que eles estão inventando é essa ideia do presencial remoto. Você não precisa estar na frente do professor, você pode estar na frente de uma outra pessoa que certifica que o fulano de tal está sentado lá e respondendo a prova. A minha pergunta, ela é um pouco mais técnica, eu vi que o GGTL tem esse ambiente do Moodle aqui e a STCAMP também fornece o ambiente do Moodle para os cursos de extensão. Então, são dois ambientes e na STCAMP você tem que, as pessoas que os alunos dos cursos eles têm que se cadastrar eles recebem um código para estar entrando na disciplina. Como funciona isso aqui para os cursos de graduação no caso que todos os alunos eles já têm acesso e hoje eu vi que não é ainda nesse projeto piloto que a gente vai fazer onde tem todas as disciplinas cadastradas e o professor só escolhe qual que vai estar rodando. O professor ele tem que solicitar a abertura desse ambiente os alunos eles já vão estar cadastrados automaticamente nessa disciplina ou eles têm que se cadastrar e um pouco para o pessoal do FCM também como a área de vocês é customizada vocês esse ambiente do Moodle está com vocês lá no servidor ou está aqui no GGTE como que funciona? Bom, tem responder a primeira parte não sei se vocês sabem mas o ensino aberto faz essa carga automática toda instância presencial é aberta uma instância virtual no ensino aberto o problema é que isso é feito para todas as disciplinas presenciais então se o professor usa ou não é criado uma instância que fica lá se ele clicar e habilitar então isso o aluno passa a ser usado da maneira que ele que o professor e o aluno entendem se ele não habilitar essa carga fica lá no sistema e isso cria um problema porque à medida que vai passando o tempo isso vai significando espaço de memória que está sendo usado e eventualmente a gente tem que entrar no sistema e apagar essas que não foram por exemplo habilitadas para criar mais espaço para as novas disciplinas que estão sendo criadas e habilitadas o que nós estamos tentando fazer que o Roberto estava dizendo é fazer essa carga agora ser sob demanda do professor então ele vai entrar numa página que é igual a página do ensino aberto o ensino aberto com o Teledu que é feita a carga do jeito que é feita pela DAC e agora ele vai ter a possibilidade que quando ele clicar no mudo ele carrega e isso é o sistema automático que está sendo feito pelo GGTE vai carregar aqueles alunos para aquela disciplina que ele está demandando a ser feita no mudo então isso é o que nós vamos fazer nessa relação do professor com o DAC a outra coisa é o que nós estamos fazendo hoje com relação a esses casos aqui isso é uma disciplina especial que está aqui no GGTE é o mudo que a gente abre para os professores que fazem essa demanda e à medida que ele faz a demanda a gente carrega esses alunos para essa disciplina é o trabalho que a gente tem todo semestre por exemplo com o pessoal da física que ele fala olha eu quero todo mundo todas as turmas que a DAC não faz isso na verdade a DAC separa todo mundo por turma e ela vai criar tantas instâncias quanto são as turmas e ele pede especificamente para a disciplina dele para esse trabalho especial que ele está fazendo que todos os alunos estejam numa mesma turma e isso que a gente faz se tiver algum aluno externo que vá acompanhar essa disciplina como um ouvinte ele é carregado como colaborador e é feito manual certo? agora esse que nós estamos fazendo esse experimento com vocês para 2015 ele vai ser carregado sob demanda do professor mas automaticamente aí a segunda parte da pergunta para eu não vou saber explicar como faz mas depois o Bruno o Bruno é esse ser humano aqui no cantinho de camisa branca levanta a mão depois você sentar existem ferramentas dentro do próprio Moodle que te permitem mudar um pouco o layout não é o servidor do GTE dentro das ferramentas do Moodle existem uns elementos que você pode montar mudar o layout gráfico do negócio como que faz depois que você senta com ele ali e dá isso está sendo tratado essas experiências que nós estamos colocando aqui estão sendo tratadas como casos especiais que fica fora que na verdade todos os casos que a gente tem todas as instâncias que a gente tem de Moodle criado que tem cento e poucas instâncias hoje elas são tratadas de maneira especial porque são professores que estão querendo explorar certas ferramentas ou explorar certas características que fazem que tratem isso como um caso especial o que nós vamos fazer a partir de 2015 com o ensino aberto nessas duas versões tanto Teleduc como Moodle é oferecer uma plataforma mais ou menos com a cara do Teleduc porque vocês não sei se repararam a plataforma da física e a plataforma do céu eles tem mais ou menos a cara do Teleduc tem aquele banner do lado direito que você clica as ferramentas tem o meio que você coloca lá os anúncios etc e do lado esquerdo você tem anúncios ou outras coisas que é mais ou menos a cara do Teleduc que é uma coisa que facilita muito o brinco fica meio a prova de idiota você não precisa ensinar a plataforma para essas pessoas para saber onde estão as coisas a plataforma já da da FCM já é uma coisa mais voltada para o que eles estão fazendo mais adaptada para o que eles estão fazendo e por isso que tem toda uma cara diferente não tem o cinza como ele falou etc mas o Mudo permite isso essa é uma vantagem muito grande do Mudo de modo que você possa fazer essa personalização vamos dizer assim coisa que você não consegue fazer por exemplo com o Teleduc quem tem mais questões? sobre essa questão da avaliação uma coisa que me pareceu interessante mesmo que você não use a ferramenta para fazer todas as avaliações por meio dela pelo menos você pode ter atividades complementares de avaliação também inclusive com nota que vão contribuir para não só para diversificar os instrumentos de avaliação mas também para complementar essa avaliação para que ela se torne mais completa e talvez até em alguns casos de disciplinas mais temidas como talvez seja o próprio caso da física no sentido também de você no sentido também de você minimizar um pouco essa dificuldade que o aluno tem nesse estigma que algumas disciplinas sofrem pela dificuldade que representam então você vai aproximando o aluno gradativamente do conteúdo da superação da dificuldade uma coisa que me chamou atenção na fala dos dois colegas que iniciaram que parece que no seu caso da física o Moodle é mais uma ferramenta que vem complementar as atividades da sala de aula e no seu caso você chegou a dizer que as aulas teóricas praticamente se extinguiram eu fiquei com um pouco de dúvida em relação a isso eu não sei se é preconceito ainda meu em relação a ensino à distância mas essa relação com a aula teórica eu achei um pouco um pouco complicada como é que vocês veem isso porque não dá para ficar sem aula teórica a princípio eu tenderia a dizer que não que não seria bom me agrada mais a ideia de uma ferramenta que complementa que prepara que pode até avaliar o que acontece na sala de aula enfim fiquei com essa dúvida o principal grupo que faz pesquisa em educação médica é um grupo holandês e aí há uns dois anos atrás eu assisti a palestra de um professor Van der Vleuten é um cara usando o Publimed ele bomba com a educação médica ele mostrou um slide que era assim atividade cerebral dos alunos fazendo diversas coisas então tinha lá atividade cerebral do aluno vendo televisão dormindo assistindo a teórica fazendo não sei o que trabalho de grupo e o que ele mostrou ele mostrou que a atividade cerebral do aluno numa aula é igual ele vendo televisão que é muito menor do que quando ele está dormindo de lá para cá toda vez que o cara dorme na minha aula eu dou parabéns para ele porque talvez ele esteja fazendo o melhor se ele sonhar comigo então acho que é o casamento perfeito ele dormiu na minha aula e sonhou comigo pode ser melhor melhor ainda mas o fato é que a retenção de uma aula na área de médica eu não consigo falar isso das outras áreas mas na área médica foi feito a retenção de conhecimento de uma aula teórica beira de 5 a 15% seminário seminário 30 atividade prática 40 a 50 ensinar outra pessoa 80% de retenção então o fato é que a gente usa recursos didáticos que se você for levar evidência científica sério a gente deveria a aula teórica ser reduzida ao mínimo isso é o que esses caras pensam agora o que eu perco qual que é o objetivo de uma aula teórica hoje se a minha aula teórica hoje é uma aula para passar conhecimento esquece conhecimento hoje essa juventude tem uma disponibilidade muito maior do que então uma aula teórica informativa ela me parece uma aula teórica que não faz muito sentido já uma aula teórica quais são as aulas teóricas que eu faço hoje eu continuo dando aula teórica não nessa disciplina mas eu continuo dando aula teórica no primeiro e no segundo ano com qual objetivo dois objetivos eu acho que a aula teórica poderia ter hoje a discussão que eu faço sobre isso um talvez mais básico é servir de guia para o cara estudar porque o cara chega na universidade eu até estava conversando com ele aqui no intervalo tu chega da universidade tu tem todo um material didático no segundo grau eu ainda não fiz cursinho porque a galera que faz cursinho é pior ainda porque o cara passa três ou quatro anos ali da vida sendo maceteado então o cara vem naquele material didático completamente direcionado para o aprendizado dele aí ele chega na universidade e tem que aprender biologia celular a transição é muito difícil então se o cara conseguir fazer uma aula para mostrar esse caminho para o cara não para dar informação para ele de como é a sinalização como é isso mas mostrar o caminho para o cara olha se você faria isso 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 é um assunto o outro assunto da aula teórica formal estou falando de encontros com o professor para tirar dúvidas que nisso eu acredito muito que é o que eu vi que vocês fazem aí que é a nossa dúvida se a gente volta a fazer ou não mas o outro elemento da aula é o seguinte é você apaixonar o aluno pelo seu tema que isso na medicina acontece muito é eu dar uma aula que eu mostro para o cara olha eu estou fazendo há 20 anos da vida isso por causa disso 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 é esse o sentido a relação de amor que eu tenho com o trabalho é essa nasceu disso e eu quero apaixonar vocês com essa paixão que eu tenho porque mesmo que ele não se apaixone pelo meu tema talvez ele aprenda como é se apaixonar pelo trabalho e isso é uma coisa que essa geração sente muita falta porque alguém inventou que qualidade de vida é no sábado e no domingo e nas férias e que trabalho não faz parte de você ser feliz você ter amor no trabalho nós somos da nata da população mundial que escolheu o que faz da vida então se você escolheu que você teve esse direito que foi um direito que você não conquistou a maior parte dele talvez uma pequena parte mas é um direito que às vezes veio do nascimento da situação social que se colocou das suas condições que foram um pouco melhores e se você é um cara que escolheu o que faz se você não consegue ter amor no que está fazendo ao ponto de você torcer para o sábado chegar logo alguma coisa vai mal na sua vida porque isso vai se perpetuar e talvez você se descubra com 40, 50, 60 anos um cara meio frustrado então isso eu acho que é uma função do professor e eu acho que a aula teórica é capaz de fazer isso se você se libertar daquela necessidade de passar as informações então pelo menos no ambiente médico que discute isso aí eu posso falar só da minha área não é consenso se eu falar isso aqui na faculdade eu falo para vocês aqui que eu parei da aula teórica eu não falo para todo mundo eu confio em vocês entendeu? confio em vocês eu não falo para todo mundo porque agora nas pessoas que discutem educação e medicina a tendência a reduzir o número de cargas horárias de aula teórica ao mínimo e aí vai mexer com o professor porque hoje é poder ter horas aula então lá na faculdade de medicina a gente não consegue convencer ninguém a parar de dar aula daquele assunto que o cara dá aula 50 anos a gente quer formar o cara clínico geral para que você vai dar aula da cirurgia da ponta da orelha das pessoas que nasceram na segunda-feira não tem jeito vamos mudar mas o cara não consegue porque o poder dele como ele prova para a universidade que ele está trabalhando é baseado naquela hora aula então isso mexe no nosso próprio sistema de poder então quando o cara defende fervorosamente a aula teórica ele está defendendo porque ele acha que a aula teórica realmente transforma o aluno dele ou ele está defendendo porque isso tem um valor diferente poder acadêmico sobre aquilo então a minha impressão eu não tenho resposta para a tua pergunta eu também tenho desconforto quando eu interrompi o curso teórico não foi fácil eu fui criado nessa cultura eu acho que na minha realidade hoje eu não preciso dar aula teórica para fazer o que eu fazer não preciso mais a educação à distância contempla só que eu pego o aluno no sexto ano do curso eu não sei te falar sobre o primeiro ano no primeiro e no segundo eu dou aula teórica agora se pegar as aulas que a gente monta no primeiro e no segundo ano não tem conteúdo informativo eu vou dar aula de ética eu trago problemas éticos questões considerações correlações com a ética de outras profissões mais do que parar uma aula para explicar para o cara na aula como é que a célula funciona vem o ribossoma pega o arrena assagero joga uma coisa na outra isso aí cara se o cara entrar no youtube se o cara entrar no youtube digitar no youtube síntese proteica ele vai arrumar uns 150 mil caras mais espertos do que eu para mostrar para ele como é que o arrena assagero vira uma proteína entendeu então eu acho que aula teórica informativa a gente tem que pensar agora convido você como você falou talvez seja um pouco de preconceito meu eu não posso falar de você mas eu posso falar de mim certamente em mim era em mim era e eu tenho procurado abordar essas questões com menos verdades pré-estabelecidas então eu não sei se a aula teórica é bom ou ruim eu sei que ela na maioria das aulas teóricas do curso de medicina se você conversar com os alunos eles vão porque tem lista de presença se você parar de cobrar a presença dos alunos eu tenho quase certeza que vai esvaziar completamente as aulas teóricas do ciclo básico do ciclo clínico então funciona para a gente funciona para o aluno essa pergunta é uma pergunta dura porque tu tem que toda vez que tu muda de pensamento aos 40, 50 isso acontece muito em medicina o cara está acostumado a clinicar de um determinado jeito usar determinado remédio aí vem um cara e fala assim esse remédio é uma merda o bom mesmo é o outro aí por que é tão difícil o cara mudar porque o cara tem que assumir que ele passou os últimos 20 anos da profissão dele 30 anos fazendo uma coisa que não era o melhor isso é muito difícil então para o professor é muito parecido a gente passou os últimos 20 anos dando aula teórica de repente alguém vem cara, talvez aula teórica para essa geração não seja o caminho tem uma coisa que me incomoda mais do que aula teórica erudição me incomoda mais eu tenho preconceito por isso por que? eu sempre fui um cara que gostei de aprender por aprender então tu me traz uma parada para aprender eu vou estudar história do negócio quando começou quem que não sei o que cara vai falar isso fora de contexto não existe mais esse apelo é mais pragmático é outra geração é outra forma de lidar com a informação com o conhecimento então eu acho que o professor tem que fazer um esforço para se adaptar à linguagem nova a gente não pode ficar querendo obrigar o cara a se comunicar como a gente se comunica eu não posso fazer isso porque o meu trabalho vai dar errado eu gosto que o meu trabalho dê certo para dar certo eu vou ter que aprender a fazer uma falar a linguagem do cara mas não é para ficar lá com o cara é para trazer o cara um pouco mais para o que eu acho que ele precisa se apropriar eu não sei se a aula teórica faz isso eu não sei ainda mais em turma grande em turma pequena que personaliza um pouco a interação com o professor agora eu dou aula no primeiro ano para uma sala com 110 alunos eu fico perguntando antes de entrar na sala eu pergunto será que eu vou fazer diferença na formação desses caras com essa aula que eu vou dar agora eu não sei eu não sei de verdade eu não sei eu não tenho medo de me perguntar isso eu não sei se a aula que eu faço eu vou dar aula agora quinta-feira de novo semana que vem terça e quinta eu dou aula teórica para a turma cheia cara eu não sei se faz diferença o Moodle eu posso te garantir que faz diferença porque eu vejo o cara se tu entrar no Moodle é impressionante o Moodle tem umas ferramentas sancionais por exemplo tu vai imaginar que o cara estuda uma hora da manhã sem ser véspera de prova num determinado dia o cara está lá uma hora da manhã uma hora da manhã o cara está lá véspera de Natal 24 de... eu fiquei até preocupado vou ligar para esse cara e ele está deprimido talvez o cara a gente se preocupa com isso vou ligar para esse cara e vai ser deprimido porque 24 de dezembro depois de sei lá comer peru com a galera na família o cara estava usando o Moodle de Moodle então é uma exposição ao conteúdo muito maior do que eu jamais sonhei eu jamais sonhei que a gente pudesse pegar um conteúdo e expor o cara tanto tempo a esse conteúdo entendeu qual que é o papel da aula teórica essa pergunta é boa porque eu estou no último mês pensando eu estou sentindo falta de dar aula para o sexto ano teórica mas eu não sei se essa falta eu estou dando porque eu gosto muito da aula ou se porque realmente vai fazer diferença para ele não sei mas vamos juntos aí que a gente pode ter uma pergunta vamos lá bom eu faço para encurtar um pouco eu faço minhas as palavras do mar eu vou acrescentar algumas coisas que são minhas experiências de fato primeira resposta tem diferentes níveis no questão da física então as disciplinas básicas são disciplinas dadas para um volume muito grande de alunos envolve uma coordenação muito grande de professores e hoje o Moodle sim tem sido usado como complemento a aula teórica a aula teórica ela é feita de que forma ela é feita bom existem dois tipos aquela aula dispositiva de conceitos e a aula prática a aula prática você percebe que metade do tempo o aluno já está dentro da sala de aula não assistindo o professor falando mas ele já está na sala de aula fazendo e essa era uma diferença muito grande porque essas aulas práticas como elas eram há 10 anos atrás elas eram o seguinte o professor ia lá e resolvia os exercícios na sala de aula o aluno ia lá e copiava a solução dos exercícios eu gostei de uma frase que eu escutei uma vez que basicamente esse é um processo de sair do caderno do professor para o caderno do aluno sem passar pela cabeça de ambos a gente mudou isso então hoje o aluno faz ele pensa porque a grande dificuldade em um problema de física o que faz física ser temido como você falou exatamente isso falta prática falta você ler falta você entender falta você interpretar física é um negócio que tem que misturar português com matemática se você não interpreta se você não entende o que o problema está te falando o problema você quer resolver e não sabe colocar isso em uma linguagem matemática não vai sair então essa aula teórica parte dela já foi substituída por uma prática de exercícios a outra parte da aula teórica fica a critério como o curso é coordenado e tudo mais fica a critério do professor fazer isso o que a gente tem visto é que uma quantidade cada vez maior de professores tem optado por tirar esse nome de aula teórica e colocar o que a gente chama de interação professor-aluno então por exemplo meus cursos de física básica hoje são todos dados baseados em interação utilizando os clickers que eu acabei de mencionar então essa aula teórica de informação ela depende hoje um pouco do professor que está dando essa aula acho que esse pré-conceito ainda existe de fato eu também tenho uma dificuldade muito grande de aceitar isso e aí tem professor que vai a interação até onde hoje o pré-conceito dele está deixando ele ir nas aulas mais avançadas disciplinas mais avançadas que eu particularmente dou com avançada eu gosto do conceito que acho que foi você que me ensinou de blended learning o que a gente faz é todo o conteúdo está fora da sala de aula todo o conteúdo está dentro do Moodle mas fora da sala de aula então meus alunos hoje vêm para dentro da sala de aula eu dou aula vou dar aula hoje às duas horas da tarde inclusive eu dou aula só que eu não falo dentro da sala de aula se você pegar as duas horas dentro da sala de aula eu devo falar no máximo dez minutos o que eles fazem eles trabalham trabalham o conteúdo e eu atendo sob demanda então eu faço esses alunos hoje trabalharem uma coisa que eles nunca conseguiriam fazer pelo menos em exata se tem uma dificuldade muito grande que é trabalhar em grupo então eles fazem trabalhos em grupos eles já vêm com o conceito já vêm com as dúvidas de fora da sala de aula fazem isso em grupo e dentro da sala de aula o que a gente está ali é para discutir para resolver algum problema alguma inquietação que eles têm e sobre essa questão de aula teórica com o Moodle eu posso te contar uma experiência que eu estou tendo esse semestre que ainda não é definitiva mas porque os meses estão acontecendo mas já temos aí um mês de aula então uma das coisas que a gente fez foi com o índice de aprovação em física geralmente gira e física 1 por exemplo gira em torno de 30% às vezes vai variar 30, 40% e esses alunos quando eles aprovavam eles voltavam no semestre seguinte ou um ano depois e iam fazer a mesma aula talvez mudasse o professor o que a gente optou por fazer nesse semestre foi fazer um teste nós tiramos esses alunos demos a oportunidade desse aluno de sair da sala de aula e para fazer um curso bem mais voltado ao Moodle onde basicamente as aulas estão em vídeo e o que a gente fez foi quebrar essas aulas em vídeos de no máximo 10 minutos com perguntas e feedbacks entre as questões um ambiente à distância mesmo e 77 alunos se matricularam desses 77 alunos eu dei a oportunidade deles caso eles queiram assistir as aulas dos professores das turmas regulares que estão acontecendo e eu vou monitorar a presença deles ou de fazer tudo pelo conteúdo do Moodle dos 77 sabe quantos estão dentro da sala de aula? 4 dos outros 73 que sobraram até ontem à noite 69 tinham todos os vídeos assistidos com todas as perguntas respondidas os vídeos que estão disponíveis para eles assistirem eu tenho disponibilizados semana a semana e o mais interessante é que você pode enxergar que horas esses alunos estão assistindo os da computação não tem ninguém que comece a assistir esses vídeos antes das 8 e parece que eles tem um ambiente noturno eles gostam de trabalhar à noite são 3 horas da manhã 4 horas da manhã sábado para domingo a gente tem muito caso de alunos do noturno que trabalham durante o dia esses caras assistem os vídeos em toque de caixa de sábado para domingo então nesse sentido eu acho que de fato se a gente continuar pensando em aula teórica como informação passagem de conteúdo eu concordo exatamente gênero, número e grau acho que tem muitos caras melhores do que eu que estão no youtube que podem fazer esse papel e o aluno sabe procurar isso então acho que pouco a pouco a gente está movendo cada vez mais para isso e aí só para comentar a parte da avaliação eu comentei que eu fiz uma vez um curso inteiro onde a avaliação estava lá essas atividades do Moodle que são feitas na física elas hoje fazem entram dentro da nota não é a nota inteira eles fazem ainda as avaliações presenciais com prova e tudo mais as atividades do Moodle na maioria dos casos estão compondo 10 a 20% da nota final na verdade é uma pergunta bem rápida e é para o coordenador do GTE só um momento eu fui da coordenador de graduação da física no momento em que a gente resolveu ampliar o uso do Moodle justamente pelos benefícios que a gente estava vendo e fui quem tentou intermediar a carga automática aliás queria agradecer aqui ao Marcelo e a Renata por todo o apoio mas foi uma coisa artesanal e eu descobri depois disso inclusive na CCG que já havia mais de alguns meses um acordo para que essa carga automática tivesse sido implementada no Moodle também então conhecendo a universidade porque eu estou aqui há bem mais tempo que quase todo mundo eu sei que as coisas andam muito a reboco todo mundo tem a sua própria agenda muito mais coisa para fazer do que o tempo disponível mas uma coisa que eu gostaria de saber por exemplo nós tivemos uma demanda de um professor de um módulo que não estava não estava incorporado à estrutura atual do Moodle e na época o Marcelo falou olha não dá para colocar para não para não para não então a minha questão é qual é o futuro disso além da prospecção de novas tecnologias como o Rixon mesmo tem feito esse trabalho individualmente como que o GGTE vai administrar porque eu entendo que o GGTE vai entender da tecnologia mas não vai ver o uso dela a implementação dela como funciona isso quando surgirem novas demandas seja por novos módulos seja por novas plataformas ou seja por usos específicos como que o GGTE vai interfaciar com uma comunidade que eu espero cresça bastante até pela demanda dos próprios alunos que os nossos alunos estão cobrando agora que o Moodle seja usado da maneira que foi nas físicas básicas então eu queria saber como que isso vai ser implementado em longo prazo até agora respondendo o desenvolvimento dessas ideias até agora o Moodle era quase que um apêndix do que a gente fazia no sentido que o que demandava mais tempo e precisava mais de atenção era o ensino aberto do jeito que ele está sendo implantado à medida que as instâncias e as demandas começaram a aparecer por conta desses diferentes exemplos que nós estamos falando aqui o Moodle passou a ser uma coisa mais presente no nosso grupo inclusive a gente tem cursos preparados a gente está só esperando montar essa nossa estrutura de máquina aqui para justamente fazer cursos de formação para ajudar o professor a ou fazer essa transição ou aprender coisa diferente a respeito do Moodle e com isso então a equipe acho que está mais preparada para responder essas questões porque na verdade a gente só tinha o Marcelo que conseguia falar por exemplo o feijão com arroz vamos dizer assim do que tinha no Moodle à medida que começou a aparecer casos específicos como esses que nós estamos falando aqui ele tem também que se preparar a equipe também tem que se preparar para isso eu acho assim olhando o desenvolvimento desse processo do Moodle na universidade se for uma coisa que realmente é o caminho porque aconteceu assim na gestão anterior nós apresentamos problemas que a gente tinha com o ensino aberto o que estava acontecendo chegou um ponto que a gente não tinha mais endereçamento não é questão de comprar mais memória o tamanho do endereço acabou isso significa que você tem que ou refazer a base de dados ou apagar coisas e arrumar mais espaço que foi o que a gente está falando então colocamos isso para a reitoria fizemos um grupo eles criaram um grupo de trabalho e a resolução desse grupo de trabalho era gradativamente terminando com o Teleduq e pensando numa ferramenta como por exemplo o Moodle e existe uma outra solução também que é bastante interessante que se chama Sakai o Tidiae que a Romilda mencionou foi montado em cima do Sakai o Sakai é uma versão assim mais não sei ele não compete com o Moodle porque o Moodle tem uma comunidade muito maior mas ele tem a mesma característica de ser uma coisa aberta ele tem um pouco mais a cara do Teleduq por exemplo que para nós facilitaria muito essa transição do Teleduq por uma ferramenta bastante semelhante só que ninguém conhece acho que só tem uma instância aqui na universidade que usa o Sakai você também começou a brincar porque o Tidiae era baseado no Sakai então ela conhece um pouco do Sakai mas a tendência do que as pessoas estão fazendo vai indo pelo lado do Moodle e aí a gente levou isso para a nova reitoria e eles falaram olha não a gente quer manter o Teleduq e no México esse negócio é o Moodle o Teleduq tem uma marca não sei o que e à medida que a reitoria foi tomando conta das coisas os exemplos foram saindo etc e Moodle está aí sendo falado sendo colocado para todos essa conversa entre professores etc a reitoria resolveu dizer então que realmente vamos manter os dois não significa que nós estamos acabando com o Teleduq mas vamos manter duas soluções e agora é institucionalizado você vai abrir a página do EAA e lá vai estar Teleduq e vai estar Moodle para você poder usar então essa administração está de certa maneira institucionalizando a ideia de o Moodle ser parte desse processo que foi montado aqui com relação ao ensino aberto e o GGTE vai ter que dar suporte a essa iniciativa nós não damos mais curso do ensino aberto embora no caso do Teleduq embora tem muitos colegas nossos que nunca entraram no sistema eu estou vivendo agora uma situação onde uma colega minha foi a gente está dando o curso junto ela foi a responsável o curso não abria eu perguntei que não ela vai não ser entrar lá nunca entrei lá eu que tenho que entrar por fora para fazer as coisas para botar disciplina no ar e assim por diante eu fiquei surpreso de uma colega minha do Instituto de Artes dentro do departamento de multimeios e não ter mexido com o Teleduq ainda então tem essas situações na universidade e tem esses que a gente está vendo agora do mudo e para responder assim a tua pergunta a ideia é realmente aprender com essas porque a gente não fica mexendo lá e falar como é que faz isso como é que faz aquilo são as demandas que fazem com que a gente vai atrás para poder dar essa solução e essa solução como eu estou falando ela vai ter que ser institucionalizada como o mudo aparece lá como uma solução da universidade nós vamos ter que sair atrás e dar a resposta para como é que faz isso agora eu acho uma coisa dessa conversa que eu estou ouvindo aqui na minha cabeça não sei a gente vai precisar tomar uma decisão mas na minha cabeça está acontecendo o seguinte nós vamos ter que manter uma instância do mudo que é mais ou menos para essas soluções aqui que são ad hoc eu preciso a turma toda eu preciso fazer um negócio que funciona assim assim e assim que um professor vai usar dois ou o que seja e tem uma outra solução que é uma solução basicamente para a universidade que é o cinza carinha do teleduque que é o que vai estar no ensino aberto acho que não vai ter condições desse desse mudo no ensino aberto substituir e ser capaz de fazer isso que está sendo colocado por esses colegas dessas experiências que a gente está vendo aqui então nós vamos ter que talvez manter essas duas instâncias por quê? porque o mudo tem tanta característica diferente que faz essa coisa personalizada que eu acho que é o grande tchan de usar mudo e para isso não dá para você ter uma solução institucionalizada chapada e ficar mexendo nela toda hora porque isso aqui é complicado envolve dac etc enquanto do outro lado um telefonema para o Marcelo para a Renata para alguém resolve o problema então talvez dessas cento e poucas instâncias que a gente tem no mudo hoje vamos dizer assim 70 passam são soluções que podem ser implementadas no ensino aberto e aí a gente mantém aí uma quantidade razoável delas nesse ad hoc de falar faz isso faz aquilo como é que faz isso como é que faz aquilo tudo bem tem mais alguma pergunta já é passamos do meio de e-mail mais uma pergunta na verdade é uma sugestão não é uma pergunta porque eu acho que o tempo já está esgotado é o seguinte talvez até uma coisa que não deve ser já deve ter ocorrido por que que vocês não podem criar um mudo para usar o mudo certo criar um curso no mudo para que nós podermos usá-lo e aprender com isso divulgar a ferramenta o curso que a gente fazia com o ensino aberto com o teleduque na verdade era exatamente você montar aprender montando uma instância do teleduque para a tua disciplina e agora essa ideia de que o professor vem e sai daqui com a instância do mudo montado é mais ou menos a ideia do que a gente tem agora eu não sei o mudo ele tem muitas características e muitas coisas eu pelo menos assim eu vejo esse mudo que nós estamos colocando aqui ele é palatável e utilizável o mudo que eu vejo em outros lugares é muito complicado e aí as pessoas assim tem uma certa distância do mudo por conta que você entra num ambiente que você está praticamente entrando numa internet e para você se achar ali é muito complicado então nós estamos tentando fazer uma cara que é essa cara mais ou menos semelhante ao teleduque como eu falei dessa distribuição da estrutura de modo que a pessoa não se assuste quando entra nesse ambiente eu uso o mudo de outras universidades e é realmente um caos para você se achar ali onde é que você coloca a coisa onde é que você acha a coisa etc é muito complicado então tem que ter essa preocupação porque o ensino aberto o teleduque está sendo usado por conta dessa facilidade que a gente não precisa nem dar curso de teleduque mais enquanto que no mudo se a gente não tomar essas precauções ele vai ser mais complicado para ser utilizado agora respondendo uma pergunta geral que você fez com relação inclusive aos nossos colegas é incrível que praticamente a maior parte do que a gente conhece são implementados por voluntários ainda a gente não tem na nossa universidade por incrível que pareça eu estou falando isso como coordenador do GGTE uma política um vetor que realmente implanta que dá valor etc a questão não vou nem falar da distância não é isso que eu estou brincando não é isso que eu estou querendo mas essa complementação ao presencial inclusive eu não sei se o Marco Antônio falou mas os cursos que estão sendo criados hoje de medicina os cursos novos eles são obrigados a serem problem based você não cria um curso novo de medicina você sabia disso certo você não cria um curso novo de medicina no Brasil hoje se ele não for PBL isso inclusive é uma do que vocês colocaram aqui é uma tendência que vocês estão fazendo vocês estão fazendo PBL vocês estão fazendo aprendizagem ativa foi o que a gente falou na palestra anterior estava chovendo no molhado porque nós temos exemplos de aprendizagem ativa que são fantásticas é isso que está acontecendo eu acho que é uma tendência de quando vai para a universidade tenho falado em diversas universidades no Brasil inteiro aí está todo mundo preocupado sala de aula vazia aluno fazendo outra coisa na sala de aula e aí esse professor fala bom eu tenho que mudar de marcha e aí a tendência da aprendizagem ativa é a solução que está sendo colocada aí e cada um faz de um jeito isso que eu acho que é bonito na aprendizagem ativa você adapta para física você adapta para a área de línguas você adapta para medicina e não vai ter uma solução única mas cada um vai ter que buscar o que é essa aprendizagem ativa e agora feito com o uso da tecnologia que essa é a grande mudança que está acontecendo porque falar de PBL falar de etc há 10 anos atrás era uma coisa falar hoje é completamente diferente eles estão fazendo sala de aula invertida coisa que a gente falou aqui na palestra anterior é isso que está acontecendo a sala de aula está sendo invertida aprende antes e vem para a sala de aula para resolver problemas eu estou lá para ajudar a resolver problemas então eu acho que é uma tendência que está acontecendo exemplos que nós estamos tendo aqui em diversas áreas na área de exatas humanas e as médicas está aqui o exemplo de que está acontecendo já a aprendizagem ativa e só para responder uma pergunta tua um colega meu aqui da nossa universidade falou para mim que ele era contra a educação à distância porque educar é olho no olho e aí eu pergunto você tem 110 alunos na sala de aula dá para fazer olho no olho? eu duvido que ele olha no olho dos 110 alunos e aí não sei que educação presencial que nós estamos fazendo gente muito obrigado nós vamos anunciar tem outro evento desse que nós vamos fazer no dia 23 de outubro que ainda a gente não sabe se vai ser manhã ou tarde mas a gente vai resolver isso e nós vamos anunciar e eu gostaria se vocês permitirem que essas apresentações elas vão para o nosso site do GGTE aí então o Valdir entre em contato se é para pegar você já tem o powerpoint deles? tá bom então nós vamos colocar isso na página do GGTE vamos criar lá um link para vocês poderem acessar o material muito obrigado foi muito bom esse bate-papo de ter exemplos de colegas aí abraçando o jacaré como eu falo porque na verdade o jacaré é grande e tem que abraçar o jacaré porque senão não dá para fazer nada obrigado gente muito agradecido obrigado a vocês também